Nossa, aqui é a água, você tá vendo aqui, uns dois netos e pouco. Nossa, é, com certeza, é bem maior que a gente. E aí vai dar pra voltar já, eita, até, que dá pra dar uma volta maior. Vai indo, vou filmar você andando. Que linda, ó gorda, nossa. Vamos lá. Tchau, tchau.